Olá, pessoal. Namastê. A pergunta que me fazem é, Laércio, esses conflitos planetários que nós estamos vivendo, a Guerra da Uclânia, o conflito no Oriente Médio, Israel, Hamas, todo aquele conflito que pode estourar de uma forma maior ainda, se envolver o Niã e tudo mais, a pandemia que nós tivemos, será que isso é o início da transição planetária? Será que nós estamos entrando naquele famoso período em que ocorrerão desencarnes em massa? Vocês sabiam que até o Divaldo Branco está falando que nós vamos viver dois anos muito terríveis daqui a pouco. Muito sofrimento para a humanidade, grandes dificuldades que podem se agravar profundamente. Muitos sensitivos estão anunciando, falando sobre esse período. E pode, sim, o Geraldinho, o Lemos, aquele que viveu muito com o Chico Xavier, ele também está falando de uma possibilidade, que houver um conflito nuclear no Hemisfério Norte, o Chico falava para ele, e eu já falo no meu livro Guerra Nuclear também, que vocês devem ter lido, eu falo dessa situação, que o Hemisfério Sul seria a rota de fuga para os sobreviventes do Hemisfério Norte de um holocausto nuclear. E esses sobreviventes viriam para o Sul armados à força e tentariam, porque eles não podem sobreviver lá, eles dividiriam o Brasil todo. E o Brasil só ficaria com a chamada parte leste, a parte norte, a parte de Goiás, tudo que lá seria invadida por estrangeiros e o Brasil seria totalmente diminuído pela influência dessas invasões que ocorreriam até o Rio Grande do Sul, aquela parte, também ficaria invadida. E o Brasil mesmo só seria dono do que a gente chama de zona leste, ou região leste, que é São Paulo, Minas, aí Paraná e tal. Então, muitos sensitivos, muitos indivíduos têm falado de uma situação que pode se tornar caótica e pode acontecer aquele famoso processo de você ter a chamada guerra nuclear e depois disso os sensitivos lá atrás, Nauta Dama, fala de uma catástrofe geológica sem precedentes. E é o repeteco do final do ciclo Atlântico. O ciclo Atlântico foi assim também. Ele começa com uma guerra nuclear, uma guerra que devastou o mundo e depois ocorre uma catástrofe geológica sem precedentes que afunda a continha afunda a Atlântida, eleva outras partes do mundo, eleva a Amazônia que não existia, existia, era Mara Amazônia e agora tem essa grande floresta. Esse mundo mudou muito, mudou muito dentro de todo esse período. Então, é muito importante que a gente fique atento aos acontecimentos planetários atuais porque o livre-arbítrio nosso ainda está vigente. A lei do karma ainda está vigente. Então, de acordo com os nossos passos, nós poderemos preparar a transição. Aquela história da data limite de Chico Xavier, que deu 50 anos de moratória e nesse período não poderia entrar em guerra nuclear, a gente não entrou, graças a Deus. Mas isso não significa que depois, desse período que nós estamos vivendo agora, que é o pré-transição, a gente não possa fazer a merda. E quando você olha para o mundo, você não vê uma ascensão da espiritualidade. Você vê uma ascensão da desgraça humana, da tragédia humana, nas guerras e tudo mais. Eu vi uma declaração essa semana do secretário do Estado norte-americano afirmando o seguinte, a Ucrânia vai entrar para a OTAN. isso é uma declaração de guerra nuclear contra a Rússia. A partir do momento que a Ucrânia for aceita na Ucrânia, na OTAN, a Ucrânia for aceita na OTAN, toda a OTAN vai defendê-la com armas e dentes, porque esse é o tratado. Aí significa toda a Europa entrar em guerra contra a Rússia. A Rússia não vai vencer no aspecto militar comum. que a tecnologia que a Europa tem, Estados Unidos, em armamento vai fazer a Rússia correr. E a Rússia não vai perder essa guerra, ela já fez muitas declarações que a OTAN fizer, ele vai usar arma nuclear contra a OTAN. Aí, você sabe aonde vai dar tudo isso. Então, temos que ficar atentos, sim, a esses momentos cruciais em nossa cidade. isso pode ter o prenúncio de uma transição planetária sofrida via de problemas. Namastê, pessoal. Lala Flix, ajude-nos a compartilhar essa ideia. Namastê. Abertura 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 Abertura